Team Liquid versus Cloud9, Cloud9 versus Team Liquid, semifinals, estamos aí para semifinais, acorda todo mundo, porque a partir de agora, quem ganha tá na grana? Começou! Cloud9 versus Team Liquid, Liquid versus Cloud9, primeiro round aí, a Team Liquid vem de Nitro, ele, Jão da Massa, na Fly, o judeu voador, pequeno ou se ele, e quem dar? Liquid picou esse mapa, começando de TR, tem uma confiança boa no mapa, e a Cloud9 vem de Inter, Hobbit, Axila, na Fanny, ele, Shiro! Que isso, na Fly, calma, calma, B da Liquid, C4 plantada, na Fly tá chegando, já foi guardar, já foi guardar, aqui, as apostas estão abertas, o bonde, né, velho, o bonde da Liquid aí chegando, cara, que isso, velho, esse Team da Liquid aí, é legal, né, velho, legal, o Team da Liquid aí, legal, velho, pode pagar, aqui acabou, vamos ver, um salve, o cara é Fycer, o Bruno, o Nextage, JC, o Isaías, o Bruno, não salve? Olha, um salve! Não são dois, três, não são seis, oito, não são nove, vinte, são dezenove meses galo, tamo junto, ingresso pro Major garantido, TMJ Gordola, tamo junto, tamo junto, galgal, manda um feliz aniversário para a Mejera Nara Costa, Mejera Nara Costa aí, feliz aniversário, segundo round, round aí, que agora a Cloud9, né, vem forçado, tem scout, a Nara aí, feliz aniversário, que seja o seu ano, né, seja o seu ano. Na Fly, vai passando, ninguém tá nem aí, o Na Fly, usou ali a capa de invisibilidade, passou por todo mundo, entrou no bombe, pegou aqui o OC, finaliza o axila. Legal, tudo bem? Tudo bom. Manda um salve para a Mejera, a Victoria Santana de Paraíba do Sul, ela me maltrata. F, Victoria Santana de Paraíba do Sul, um abraço, um salve. Tamo junto, tamo junto, muito obrigado. Manda um abraço para a minha esposa Izaine, que não aguenta mais ouvir sua voz. Izaine, um salve aí para a sua esposa Izaine, que vai ouvir minha voz, estamos dando salve para ela, né? Salve, Gal, 14 meses, tamo junto. Tamo junto. Gal, Gal, manda um abraço para o Hans de BH. Um salve, Hans de BH, um abraço. Salve, Gal. Salve. Qualquer dia desses, a gente se encontra em Refiner para tomar uma. G, 3, X, Liquid 2, Cloud9. Cinco meses, Gal, Gal, tamo junto. Tamo junto. Salve para o fogão. O time aí da Cloud9 já acertou ali, né? 14 meses te dando, manda um salve para a Patrofínio, te amo. Um abraço aí, Patrocínio. Patrocínio. Salve, Gal, 15 meses, te amo, tamo junto. Obrigado pelos 15 meses. 15 meses de sub e 4 anos te acompanhando, Gal, gasto, te amo. Muito obrigado, viu? Será que a Cloud9 vai pipocar na lã? A Axila leva o Si. E a Kindar já leva o Shiro. 3, X, 2. Tem tempo para plantar, bastante tempo para jogar. E a Rijão já finaliza o Axila. É só o Inters de Scout. Nossa Senhora. Ele quer. Ele quer. Ele foi. 3 para a Liquid. Garante, Pistol, segundo e terceiro round. Agora o primeiro armado de Cloud9, zero. Um salve para o Docevel, o 91, o Nox. O Rafinha, o RFL, Christian Freitas. Será existe um mundo de 2 a 0 aqui? Hoje é um dia, né? Que a gente tem esse primeiro jogo de Liquid Cloud9. E depois a gente tem um jogaço também, né? Um jogo entre G2 e Vitality. Quem leva aí nos dias de hoje? Um jogo entre G2 e Vitality. Aonde bom aqui para Cloud9? Já foi o Elijão ou se está com metade da vida. E o Ekindar aí, ó. É o homem da banana. Ele vai tentando abrir. Nafane está colado, né? Em cima ali do BTT. Na Fly, é o cara que faz esse lurkerzão do campanário, né? Um salve, Shands. É Xander. Xander GL, tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Tem Grounded hoje? Eu não sei ainda, velho. Hoje provável que não. Porque ontem, como eu falei, foi aniversário, né? Do Léo, meu cunhado, irmão da Letty. E hoje vai ter a festinha de aniversário dele, velho. Então, depois do segundo jogo, eu vou lá participar, né? Interagir com os humanos. Não deu tempo de plantar. Eita, pequeno UC. Cara, mataram o pequeno UC depois do tempo ainda. Ele ficou com 1850. Duríssimo, cara. Primeiro round aí, né? Armado. Duríssimo pro time da Liquid. Não deu muito certo. Estamos aí, velho. Cloud Nine, um Liquid 3. Bom dia, Gal. Bom dia. Fiquei com uma mulher separada. O filho dela estava no quarto ao lado e ouviu tudo. Devo me sentir culpado. Duro, né? Complicadíssimo, né, velho? Não sei. Yekindar, velho. É o Pain Twin, né? Já chegou o Yekindar. Levou dois. E o round aqui é a Cairoi, né? Que estava na mão, literalmente, pro herói Yekindar. Não salve pra megeraline que sempre te acompanha suas livres comigo. Comprei o ingresso do Major achando que era em São Paulo. F. Me ajude a passar pra alguém que queira o par de convites. Te amo. Nossa, mas aí você também foi uma mula, né, cara? Você não sabe, tipo... Você não sabia nem onde era o Major, cara? Vai pro Rio aqui do lado. Chama a megera. Pega um final de semana. Pô, desce pra Serra do Rio, velho. Cloud Nine 1. Liquid 3. O round tá até que bom pra Cloud Nine, né? Pelo jeito que começou o round. Não, é Major in Rio. E ele achou que ia ser em São Paulo, né? Major Rio, São Paulo 2022. É, mano, a casinha herói do Yekindar trouxe o round proibido. O time da Liquid nem tinha comprado. Olha a grana da galera da Liquid. Quatro Liquid, um Cloud Nine. Esse time da Liquid pintou o campeão, hein, velho? Pintou o campeão, velho. Olá! Mano, pintou o campeão, velho. Oi, Gal. Tudo bem? Hú? Ah, agora foi. Hoje foi. Você é incrível. Que bom que hoje foi. Começou a Mejera que começou a assistir CS por causa do namorado e hoje em dia assisto mais que L. Olha aí. F, I, eu nem jogo. F. Torço demais pro BR, te amo. Humilde, Mejera, humilde, né? Um abraço aí, tamo junto. Manda um salve aí pro namorado também. 19 meses de falta de venda e apostas duvidosas. Obrigado, Gal. Tamo junto. Um abraço para o Bulldog Jorge. Olha. Um salve, Bulldog Jorge. Tamo junto. Me lembro lá atrás de comemorar o primeiro mês de inscrição, pois as coisas começaram a melhorar e agora tô sem tempo de assistir muito, mas tô sempre no sub. Obrigado, Gal. Obrigado pela inspiração. Te amo, sucesso sempre. Te amo. Que bom que as coisas melhoraram aí, né? Espero que melhorem mais. Se quando tiver tempo, cola aí com nós também. Tamo junto. Cloud Nine 1, Liquid 4. Último round pros senhores apostarem, hein? Porque essas apostas já estão se estendendo demais. Salveu, Gal. Meu aniversário hoje. Manda um parabéns. Nossa, parabéns bem justo hoje. Tamo junto. Feliz aniversário. É o Jeff. O aniversariante aí do dia Jeff. Salve, Gal. Manda salve pro Eric Telles. O maior mentiroso de gravataí. Tamo junto. Eric Telles. O mentiroso de gravataí. Um abraço. 21 meses aqui já. Abraço pra João Pessoa na Paraíba. João Pessoa. Já fui pra João Pessoa. É da hora, né? Calorizão lá. Tem o... O barzinho. Tem o pôr do sol. O saxofone, né? Gó demais. Gal, Gal. Dez meses. Manda um salve pro meu amigo Leon Tripé. Leon? O seu amigão aí, Leon Tripé. Deve ser fotógrafo, né? Entradinha pro Bombe B. A situação do time da Cloud9 não é boa. O Shiro vai abrir na Smoke. Não consegue aqui o caminhão dali que vai passando. O Major vai enviar Timão e Pumba. BT e Liminho. Pra fazer a cobertura também? Não. E Scyline do G3X do CS ou não? Na... Que? Que isso? Na Fanny. 5 quilos de na Fanny, cara. Gal. Sou de Betinho e algum tempo. Vejo você e eu há pouco falando da nossa cidade. É God. Já rolou algum campo por aqui? Já, já. Já rolou campo em Betinho. Já joguei. Perdi. Já contei histórias aí, né? Olha... Gal, você já colocou os convites do Major na lojinha? Cara, ainda não. Não consegui ver. Queria muito pegar por lá. Ah, gente... Então, a gente vai, provavelmente, nessa segunda-feira, liberar... Começar a liberar os ingresos do Major na lojinha, velho. Tamo junto! 21 meses. Já pode considerar um relacionamento? Pode. Salve, Gal. Fiz aniversário quinta-feira. Pode me dar um feliz aniversário? PMJ. Feliz aniversário atrasado, irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Que seja aí, né, velho? Uma semana, um ano maravilhoso, velho. Salve, Gal. Salve. Fala pro Naka e o Korya pararem de picar de tio. Não aguento mais. Naki. Ponto de interrogação. Três pontos de interrogação. Um salve, Naki e Korya. Ou Korya, né? Parar de picar aí a Dust 2. O Axila. Deixa a gaizinha eco. Agora são cinco, né? Quatro Eagles do time da Liquid. Quatro Eagles do time da Liquid. Um salve. Muito obrigado. Te amo. Um salve. Acabou a mensagem. Travou. Um salve. Japa. Japa Rangel. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Três Eagles, né? Três Eagles. Três Eagles. Pô, Norte de SC. Tamo junto. Um salve. Balneário Camboriú. Muito obrigado, velho. Salve, Gal. Seis meses. Obrigado. Manda salve pra Bahia. Bahia. Salve, Bahia. Ah. A Liquid vai fazendo um round de isaço. Caiu dois. Te amo. Te amo. Um salve. Basílio. Tá na mão do Nafani. Ai. Onze, onze. Onze, onze. Ainda não é onze, onze. Pode ser onze meses, né? Mais onze, onze. Ainda não chegamos. Bom, a plantada rápida do Nitro aí, do time da Liga. Gal, o que está acontecendo com a Navi? Um bomba faz tanta diferença assim? Cara, eles jogaram. Eu acho que eles jogaram. Enfrentaram uma G2. Podia ter sido a final do campeonato. A G2 melhorou, né? Recentemente é, a G2 teve uma melhora. Ela achou que ia ser no Rio Tieti KKK. É. Cara. Mas a... A Navi aí é... Vendi minha faca para comprar o FIFA. Tá voltando. Vou me divertir? Vai. Deu um soninho. Eu não sei o que está rolando. Um salve para o Gemolino, o João, o Luiz, o Otávio. Sim, de novo, eu nunca escrevo T.J. Gal Gal. Ah, hoje você escreveu. Tamo junto. Mano, esse jogo aqui... Que é outra! Salve. Salve. Que é o... Que? Que? Ou se... Meu amigo, ou se... Salve, Gal. Vírgula, semana que vem vou fazer um concurso. Caramba. Deseja sorte. Boa sorte. Três. Vai passar. Vai passar. Uma boa sorte. Um final de semana para todos os abraços. Um abraço. Vai passar, velho. As apostas. Encerrou. Zé Fini, né? Bom dia, Gal. Caramba. Um bom dia. Salve aqui de Toronto. Torcida para aplaudar em PQFU. Ou in. Abraço, Gal. Ah, caramba. Esse ao in aí pode... Pode ser duro, viu, velho? Gal, sempre estou na academia escutando você. Ótima companhia de treino. Pode falar mais vezes o placar, por favor. Posso. Tamo junto. Cinco líquidos de dois, Claudinei. Dezoito meses aqui, Gal. Oitavo round. Eu confio no seu potencial no FIFA, porque eu lembro que você ficou boa no jogo. Práxima G, 3, X... As cartinhas vão chegando e eu vou ficando bom. O FIFA é isso aí, velho. A gente está sem material. Cinco meses aqui, Gal. Hoje é dia dos autotricas. Hoje é. Avanti palestra. Ué. Ah, é um torcedor brasileiro, né? Torcedor paulista brasileiro. Gal, 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 engenheiro da Alemanha que... Vou levar minha salsicha daqui... Aqui pra você comer no Major. Não, não. Tô tranquilo. Mano, a Claudinei volta. É? Daí. Volta a perder mais um ponto. Claudinei 2. Líquido de 6. O jogo tá duro, velho. O jogo tá duro pra Claudinei. O jogo tá duro pra Claudinei. Tá. Eles não precisam mudar os jogadores e sim o jeito de jogar. Tá. Estão jogando como safados. Não. Jogando como safados é duro, velho. Olha. O jogo tá duro pra mim. 35 meses... Manda um salve para Maceio Alagoas. Maceió! em Alagoas, um grande abraço aí para que isso, queimou, foi logo é tudo né, um final de semana incrível para nós, 13 meses aqui, muito obrigado pelo dia de sabedoria e risada você é incrível obrigado, o Yekindar queimou eita na Fanny, na Fanny Hobbit, já são 3 kills cai também aí o Nitro na Fanny, conseguiu mais uma kill 6 líquidos 2, Cloud9, a Cloud9 vem fazer o terceiro ponto olha a grana do NaFly o NaFly está com 9.200 e ele está aí, de um pizinho 100% mil de velho salve Gal, sou aqui do Tatuap lembro que você estudava no Santo Antônio e jogava uma bola, abraços foi? cara, quem é da Zona Leste e está ali da região sabe que o pai jogava uma bola quem é da época quem é da Zona Leste sabe que da época é jogar uma bola estamos juntos muito obrigado muito obrigado deixei saudades que atores pagos o que, cara? que atores pagos é duro um dia eu ainda vou voltar a jogar uma bolinha vai ser vamos G2 apostei 500 para ganhar o campeonato estamos juntos muito obrigado eu ainda vou jogar uma copinha desimpedidos salve Gal salve mas faz anos que te acompanho obrigado por tudo menor que 3 estamos juntos liquid 6 cloud 9 3 décimo round minuto 50 o time da Liquid jogando bem trazendo aí o jogo para o lado deles o time da Liquid jogando legal nada muito Gal Gal você tá bem? eu tô Lete tá bem? Ratão tá pá? tá Gal queria MT ir no Major mas não vou que doerir que estou passando uma situação difícil estarei com a Mageira em Cancun na data do Major vendo o professor nas piscinas e praias difícil, viu? ué aí situação situação difícil né, velho situação difícil, cara né? eu fiquei é duro espero que melhore a situação mas vou que não tá indo como assim? onde? onde? onde que eu me me perdi aqui? salve Gal venho te agradecer por sempre ser o melhor obrigado de querer ver todos bem você me tirou de uma depressão foda obrigado de verdade eu não eu não tamo junto te amo mas só se você escutou eu falar pra você ir no psicólogo nove meses psiquiatra e aí você foi né? tamo junto aí aí eu acredito que eu posso ter te ajudado a encontrar a solução né? Gal, Gal você em língua sabia? sabia? todas essas mensagens curtas e lúcidas né? bomba 3x2 pode me fazer um favor fala para os sócios da plataforma criar um modo que o áudio consumido você está desligada você é meu melhor amigo desde 2018 e escuto você enquanto estou fazendo tudo te amo obrigado por tudo muito obrigado então faz sentido né? a tela está desligada e você como se fosse um radinho né? um salve o que você acha de uma INN Florianópolis com o maior jogador do CS dessa liga já viu o VGL entrando com o troféu e sendo ovacionado olha aí olha aí olha aí comemora muito Iekindar TNJH tamo junto meu amigo 7 para a Liquid de TR 3 para a Cloud9 CT não está fácil cara isso daqui olha situação velho o tempo vai fechando e nossa LOL em F LOL F Valorante então cara então esse negócio do desband da LOL de Valorante isso aí é só meme fofoca cara o tipo que acabou de ser campeão do mundo não vai se desmantelar né? no LOL relaxa hoje vai melhorar vamos nessa vamos aonde aonde que a gente vai nessa salve Gal 960 meses aqui obrigado no final final de semana todos manda um salve para o meu amigo Fabinho e seu namorado Luiz os namorados aí Fabinho Luiz um abraço 4x1 o time da Cloud9 chegou firme nesse round te assistindo esse é meu aniversário de 4 com você ué salve cefana o Rob toca aí mano é uma se falou x manda salve para a Bahia salve Bahia é nóis cara o time da Cloud9 ele ganha mas comemora moderadamente porque sabe que não tá bom né? 7x4 precisa ganhar aí 4 rounds para fazer mais 4 rounds para ficar numa situação ainda complicada treininho agendado no Mirk era bom demais né? era bom demais salve obrigado tamo junto tamo junto muito obrigado treininho agendado no Mirk velho salve Gal manda um abraço para a Mejeira Daniele que foi treinar enquanto eu tô aqui assistindo a Liquid ó que good foi salve Mejeira Daniele que foi treinar aí sabadão de manhã salve salve estou tentando mandar mensagem desde os 11 meses hoje faço 17 meses um abraço meu amigo um abraço tamo junto essas bochechinhas lindas e copas 7x5 falou não chat não dá não cara vocês são chat não dá cara chat não dá bom dia quem quem sim sim exatamente a imperial do professor tá chegando a hora que é o pai do giro pois é o professor amassa essa faça a força amassa tá chegando a hora agora salve jcfcs tamo junto cloud9 5 liquid7 olha a liquid ainda bem né né obrigado os 35 meses o time da cloud9 continua correndo atrás salve 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 petróleo salve petróleo salve 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 que que religião vai passando gal torce para o nosso tricolor hj cara hoje vai dar tricolor velho hoje não não tem nada que tire aí a a A taça, né? A copa do Tricas, né? Salve, Gal. O chato é meu herói. Quando eu acho que sou o maior amigo do mundo por ter dado 250 lereus no FIFA 22 achando que era o novo, vem um herói e compra o ingresso do Major pra cidade errada. Caralho, é uma competição, né? É uma competição, velho. Gal, 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 manda um abraço para a minha Mejera Leia, por favor. Ela diz que não aguenta mais escutar sua voz, mas gosta que eu sei. Ah, ela gosta. Salve, Mejera Leia. Cara, é brincadeira. O nível de competição tá até o momento, né? Manda um beijo pra Marília e pro Luca. Marília e Luca. A gente tem que fazer, eu vou fazer hoje, eu vou fazer a enquete, né, velho? Pera aí. Ó, rei das mulas comprou ingresso Major Rio. Major... Um beijo na barriga. Achou que Major Rio era em SP. Comprou FIFA 22. Achando que é... Pô, não cabe, né? Salve, Gal. Palmeiras campeão brasileiro. Bom dia, Gal. Te amo, meu parceiro. Tamo junto, muito obrigado. Não tenho tempo pra estar aqui junto, mas sempre que posso aparece. Acontece. Tamo junto, muito obrigado, viu? Um abraço, tamo junto. Muito obrigado aí. Venha sempre que tiver um tempinho. Fala, Jaca no palito. Fala. Um salve pra Piracicaba Titans, melhor time de futebol americano do Brasil. Um salve, Piracicaba. Quinze de Piracicaba maior que PSG. Um salve, quinze de Piracicaba. Tamo junto. Alô. Gal, Gal. Não são dois, nem cinco, nem vinte. São onze meses dessa mula portuguesa te acompanhando. Tamo junto. Abraços para toda a tribo de Vila Real. Vila Real. Um salve, Vila Real. Tamo junto. Cara. Salve, Gal. Salve. Te amo, Gal. Obrigado por sempre estar conosco. Obrigado. Você nos faz rir. Você nos faz sentir mais inteligentes. Você e uma grande pessoa com uma alma gigante. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Mais um mês. Muito obrigado. Surpreendendo. Então, a líquida, cara, tá... Eu acho assim, né? A líquida, ela tá numa situação muito boa aqui, né, velho? Mais um mês aqui vendo palhaçada. Obrigado. Salve, mais um mês. Salve. Tamo junto. Bom dia, Gal. Bom dia. Tudo de boa aí? Tudo bom? Acompanhando aqui e já pensando na final do Tricas mais tarde. Você tem um palpite para o jogo de hoje? Será que o Tricas vai golear? Ah, eu confio. É o Tricas não tem jeito. Eu acho que vem... Olhada. Eu acho que não, velho. Acho que é jogo aí para 2x0, por Tricas. Gal, gal. Ó o que um brasileiro precisa fazer para ser feliz. Vamos ser eternos coadjuvantes nos palcos internacionais? Nada. Vergonha. O Liminha da Alecli tá jogando muito. Você zicou a zica dele. É jogador de playoff, velho. Não, vamos lá. Jogador de playoff e jogador de inferno, né? Salve, Gal. Comemorando bodas de meia mula. Assistindo a Likui passar o carro na C9. Meu Deus. Calma, cara. Não tá passando carro, não. Ainda não. Ainda não. É bom. Galvissal, 15 meses por aqui. Eu, como o chat e como todo mundo que está assistindo. Não. Sou muito grato a você. Ah, sim. Grande abraço. Muito obrigado. Sou seu ídolo menor que 3. Tamo junto, ídolo. Cloud9 7, Likudis 8. A Cloud9 ainda pode voltar, ó. Ó, 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 ó. 3x2. Tava 4x2 pro time da Cloud9. Eles vão juntar e escolher um bombe. Agora os dois CT e os TR também vão juntar e escolher um bombe. Um salve. Um salve. Será que a Cloud9 ainda traz esse jogo, cara? 4 meses. Mês que vem o quinto. Em dezembro vem o Hexa. Com certeza. Salve, Gal, G. 3x. 3x. Nossa. Eles acertaram o bombe, velho. Caramba. Tamo junto, Gal. Olha aí, jogaram, jogaram filho, hein? Obrigado. Você merece tudo de bom. Vocês vão, espero que vocês colem aí, hein? Amanhã, F1 no Gal. Espero que vocês colem, velho. Gal, Gal, Gal. Olha. É amigo? É amigão? É amigo. Seis meses por aqui, gordola. Muito obrigado. Um salve pros brazucas em Portugal. Tamo junto. Um salve aí, brazucas. Um salve para os portugueses em brazuca. Tamo junto. Cloud9, 7, liquid9. Meia-noite, o Belina vai te contar um segredo bem cachorro. Tá. Ai, Elixão. 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 Ele já... Elixão. Elixão. 10x7 vem armada agora da Cloud9. Cloud9 que teve uma bela chance de levar o pistol, né? Alessandra E o Caio Dias Olha Tamo junto, velho Muito obrigado, viu Ó, cês tinham O Cês tinham falado, né Pedido promoções Promoções, promoções Quem tá afim, né, de pegar o PS5 E o FIFA 23 E o console, né Extra aí, né Pra você fazer aí o setupzão completo Tá tendo promoção também, né Então vou deixar aqui um link pra vocês Ó Então Que aí tem promoção Eu vou passar os valores E aí cês decidem Se tá legal ou não tá legal, né Porque os senhores são Exigentes, né Exigentes, velho Ó, tá saindo Deixa eu ver quando tá saindo Nossa Oi Nossa Tinha uma promoção legal, viu Acabou a promoção É Quem viu, viu Quem viu, viu Não, NA Edge NA Edge Caramba, velho Eu acho que tava saindo 4200 Ou 4300 Ou 4400 Ou 4400 O PS5 Mais o FIFA 23 Mais um controle Sem fio extra, velho Quem viu, viu, velho Bomba sendo plantada 4.415 4.415 Ah, atualiza Teve Não, esse de 4.415 É com controle só, velho Tava saindo O com dois controles Tava com uma promoção legal, velho Quem ficou ligeiro Ficou, velho Aqui, ó O time da Cloud9 Vai fazendo O dever de casa O dever de casa Salve, Gal Salve Um abraço Do Tarzan Da Indonésia Diretamente De Criciúma Salve Criciúma SC Tamo junto Criciúma Aí O Tarzan Da Indonésia Não, o FIFA sai No Game Pass O FIFA sai No Game Pass Demora pra sair, né O FIFA 23 No Game Pass, né O FIFA sai Organização gigante Ganha título mundial E muda técnico Line e a porra é toda Organização meme Não ganha nada E não pode nem fazer Uma crítica construtiva Furia Cara 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 10 Liquid 8 Cloud9 10 Liquid 8 Cloud9 Mano O rolê Caralho Já foi os dois Chile e a legião Eu entendo Eu entendo Eu entendo Essa cobrança Eu entendo Ambos os lados Eu entendo O torcedor Que ele tá de boa Eu entendo O torcedor Eu sou um torcedor Da fúria Que eu sou um torcedor Da fúria Que mano Quando a fúria Ganha Eu fico feliz Quando a fúria Perde Eu entendo Mas tem vez Que a fúria Perde Eu fico puto Cara Na verdade A maioria das vezes Que a fúria Perde Eu fico puto Por que? Porque eu acho Que a fúria É um time Que pode mais Tá ligado? Só que velho Eu não me iludo Porque eu sou Um tipo de torcedor Que eu acompanhei Desde o começo Tem muito torcedor Tem muita gente Hoje Sei lá velho Que as vezes Parece que nem assiste O time Que nem sabe O que tá falando Que nem acompanha Os jogos de CS É a história Do time da fúria Eu como um torcedor Que tô há muito tempo Eu já entendi Uma parada Tá ligado? E aí você Entende essa parada E você decide Se você vai torcer Ou não Pra fúria Eu decidi torcer Mesmo assim Mas as vezes Eu fico puto Porque eu tô Não acredito Que eu tenho esse direito Também né? Como torcedor Porque se não for Pra ser torcedor E não ficar puto Eu quero que se foda Também Tá ligado? Porque eu assisto Os jogos E eu sou torcedor Hoje eu assisto Jogos E a maioria Dos jogos Que eu gosto De time brasileiro Porque eu torço Torcer pra fúria Significa Assinar Um contrato Com um time Em que ele vai Tentar Fazer de tudo Pra ser campeão Do jeito Que ele acha Que deve ser Feito Pra ser campeão É isso Tá ligado? O que você quer dizer Com isso Gal? Eu quero dizer Que se você é torcedor Da fúria E ainda não entendeu Que eles vão fazer Tudo Que eles acham Que é o necessário Pra ser campeão Você não é torcedor Da fúria Tá ligado? Ou você é novo Nesse negócio Entendeu? Porque você fala assim Pô a G2 Gal A G2 chega numa final De major Tira técnico Troca jogador Faz isso Faz aquilo Cara A G2 Ela faz de tudo Pra ser campeão Tá ligado? Tem time que faz E vai Tem jogador e time Que faz tudo Pra ser campeão E tem jogadores E times Que fazem de tudo Que eles acham Que é o necessário Pra ser campeão Saca? São duas coisas Muito distante Tá ligado? Muito distante Mas são duas coisas Que eu respeito Porque às vezes Essa sua mentalidade De fazer tudo Que você acha Que você deve fazer Pra ser campeão Apesar dela ser Uma mentalidade Um pouco teimosa Pode ser Que ela te coloque Em lugares Que você não chegaria Pode ser Que você se proteja mais Pode ser Que você consiga Um grupo mais Unido e fechado Então tem muita coisa Tá ligado? Velho Agora Não adianta pegar Com isso, irmão Não adianta Porque não vai mudar Tá ligado? Não vai mudar Isso não vai mudar Cloud9 9 Lico de 10 Nasceu Gal Nove meses Manda um salve Pro Clay Na SC Floripa E manda o tático Vender a Bruce Velha dele Salve SC Salve Floripa E Axila E é interessante Porque assim Você fala assim Porra Gal Eu já vou falar com a Pocah Porra Gal Mas a Fúria Não me escuta Eu vou falar pra você Sua mula Hoje Teve o Teve o Torcedor Que comprou O ingresso Do Major Rio Achando que era São Paulo Hoje teve O cara que comprou O FIFA 22 Achando que ele era lançamento E hoje tem o cara Que ele é torcedor Da Fúria E não escuta A Fúria Tá ligado? Você é torcedor Da Fúria E você ainda não escutou A Fúria Tá ligado? A Fúria é um time Que ela Desde que ela foi criada Ela é um time Que ela se coloca Em situações Que ela fala Olha Eu não me importo Meu jogador vai ter Contrato de 20 anos Meu técnico É o cara que Vai acabar o time Ele vai continuar aqui O meu time É isso daqui Tipo A Fúria Você não escuta A Fúria Tá ligado? Velho Não é que a Fúria Não te escuta Você não escuta A Fúria Você tem que ir lá E escutar a Fúria E decidir Eu gosto Eu vou torcer Eu gosto Eu vou torcer Cara E tamo aí Você vai pegar Umas vezes Mas é legal E a Fúria vai continuar Sendo um time bom Competitivo E que vai trazer Alegrias Velho Salve Apocão Fala Gal Que beleza Apocão Como é que Almoçando Porra Já estou almoçando Que beleza 10x10 Jogaço Aqui Apocão É Eu pedi muito Mas está jogaço Parece 1x13 1x12 12 11 O que é isso Nada sincronizado Eu avisei Que até a fórmula 1 Eu avisei Eu te respondi Ah tá Pois eu vejo 10x10 Cara O time da Lift começou Amassando Aí veio Para o segundo tempo O primeiro tempo A Cloud9 Foi equilibrando Mais para o final Aí o segundo tempo A Liquid Ganhou Pistol Interessante A Cloud9 Já veio aí Desarmar É aquilo né 9x6 8x7 11x11 Começa logo 11x11 Dá 10k Para todo mundo Apocão Segue o jogo Essa Cloud9 A Liquid também Os dois times Que estão jogando Muito bem Esse TR Da inferno Com certeza É A gente já está A gente já está Discutindo Se não vale a pena Picar a TR Né O que é isso? A Cloud9 Jogou com a Phase Inferno E picou TR Não foi isso? Foi isso Gal Exatamente E a gente E a gente vive E a gente vive o mundo Que a Phase É aquele tipo De time Mas a Liquid Não é A Pucão Parabéns Entendeu? Entendi velho O que é isso? O que é isso? Legal né? Liquid 11 Cloud9 Hoje subi de divisão A Pucão Eu vi que você estava jogando Eu só estou esperando Eu tenho tempo Para perguntar Como é que foi hoje Como é que está o time Porque eu não vi nada Eu vi que você estava a 1 Eu falei Cara A Pucão está jogando Estamos em Lua de Mel Estamos diluindo a de Mel Com a torcida Não perdemos nenhuma Subimos de divisão Trouxemos reforço Agora Da Diva 8 Estamos aí Entradinha Mas tem que guardar Vai ter que guardar Vai ter que guardar E olha o 11 e 11 Cara A Pucão Eu tomei algumas decisões Algumas decisões Que precisavam ser tomadas O Fair Play financeiro Eu já até expliquei Como é que rola Tomei algumas decisões Que é ano de Copa Eu vou fazer time 100% brasileiro Legal Pô mano Tive uma alegria O Mauro Júnior Jogador do PSV Lateral direito Que eu estou Com ele no plantel Pô Deixou mensagem aqui Então velho A gente está indo Não estamos perdendo Time concentrado Trouxe também O Militão Jogador do meta Caraca O Calma O Calma Ele é toda hora Não pode Mas velho Do mundo É tudo assim Você vai ver que já já Vai ter uns jogadores Que vai falar Porra Galesto Tu não me colocou no seu time É Não pode cobrar Ajudei seu time Na sétima divisão Agora tu me trocou Pelo Neibar É duro Cara a gente está com um problema Viu A Pucão Porque velho O nosso Nossos dois meios Nossos dois meios ali O Cazão E o Paquetá E o Cazão Ele parece uma carreta Pucão Ele é muito pesado No jogo Não sei o que ele fez Para o FIFA Que o FIFA machuca Ele todo ano Está difícil Ele está ali De titular Mas Eu sinto que uma hora O Cazão Nosso torcedor Já tem cobrado O FIFA Né Não é Cazão Você precisa Do Pets Né Hoje a gente está fazendo Uma competição Aqui também A Pucão Do De Viewer mais burro Quer participar Com o seu chat Eu posso participar Mas eu não sei Se eu vou ganhar não Cara Eu acho que Eu não sou tão inteligente Mas sempre tem um pior Não Não você não vai ganhar Não é você que vai participar Mas alguém daí pode Basta contar a história Né Hoje a gente já tem Dois concorrentes Que é o Comprei ingresso Do Major Hill Achando que era São Paulo Me ajuda a vender o ingresso E comprei agora O FIFA 22 Achando que era lançamento Se tiver alguém aí Para concorrer Que bom que tu não comprou Coins do FIFA 22 Vai saber Ele não falou essa parte Ele não falou essa parte Pode ser que tenha comprado Iekindar Mano Iekindar é muito roubado Iekindar Caramba Olha aí Não dá Não dá Não dá Olha o que Iekindar fez aqui Mano Um round muito tenso Ele cercado Situação difícil Jogo 11-11 11-11 11-11 O Iekindar é o maior Pay to win da história Do CS Esse pá Eu nunca vi um jogador Mudar tanto um time Um time a pouco É verdade Meu amor É isso Tiro Caramba velho Caramba velho Mano eu acho que ele sentiu que perdeu o round Quando ele tomou esse smoke aí E não ia ter como virar E ficou ali velho Nossa Mas você vê Gal Eu não posso comentar Porque eu não vi o jogo É a primeira parte Mas você vê que por frag Iekindar não tá tão bem Mas você vê que ele acaba de trazer um round Que vale tipo muita coisa Ele é muito impactante Ele é muito muito impactante Ou se O pequeno se Ele é jogador de playoff Ele é jogador de inferno Não sei como vai ser esses mapas aí Mas tá aí velho E começamos a encarar E acreditar E enxergar um mundo De Liquid Numa final Apocão É então É aquele 0-1 Que você fala da corrida velho Mano ia ser um tapa Na nossa cara Liquid ganhar essa Pro League Não ia? É ia ser Cara Porra Aí eu acho que é demais Pro brasileirinho Apocão O NA O NA fica mal O NA acaba O NA vai jogar outro FPS O NA volta O NA é campeão E nós ainda estamos na fila Apocão Nossa E ia ser um tapa na cara velho Cara Campeão acho que não vai ser não Cara Ué Apocão Tá ganhando Tá na semifinal já velho Tem chance Eu sei Tem muita chance E não tem nave face Apocão Cara Se chegar a Vitality Vai chegar a Vitality ou G2 Você acha Que a Liquid Vai respeitar Se eles chegarem na final O time da Liquid Tem um jogador Muito mais vitorioso Do que Vitality e G2 Apocão Muito mais Cara Ué O Elijão Vai olhar pro NaFly O NaFly Vai olhar pro Nitro Os três vão olhar pro Yekindar E pensar É nóis Porra E o Liminha Vai ficar vendo O Liminha não né O pequeno O Si vai ficar vendo Os quatro sorrir Guardaram quatro aros Guardaram Se quiser ganhar aqui Vai ter que guardar Não mas eu falei ontem Cara A galera deu uma taxada E não é Pô É o sentido de Eu sempre Gal você me ajudou Em todos os meus comentários Eu vou falar O Gal Nesse falou E é verdade Nos playoffs A magia acontece O histórico E a estatística São jogadas de lado Mas o que a gente pode comentar É o que a gente viu Até agora E como a Cloud9 Jogou no grupo D A gente tava muito No hype da Cloud9 Que a Cloud9 Tá jogando muito Não tô tirando isso Porque ela tá perdendo agora Tá um CS bonito Da Cloud9 Ganhando a Faze Mas eu que acompanhei Todos os grupos Os times que melhor Tão jogando a Pro League Se chamam G2 e Vitaly Ah sim Tá ligado A próxima semifinal É a semifinal Do top 1 e top 2 Dessa Pro League Até agora Tá ligado Agora se a Liga Chegar na final Claro que ela pode ganhar É um jogo Um equilibrado da vida Eu acho Eu Mano Eu já não duvido Mais nada Focão Já não duvido Mais nada Por que que a gente Nunca se fez Terceiro É Mano O mais doido De tudo Né É aquilo Se a Pro League É a Champions O time com maior Tradição Dessas semifinais É a Liquid Velho Justo Aí perfeito E aí Eu acho Eu acho que a camisa Pesa Não pesa Pode pesar Velho Pode pesar Você tem Três caras Super Super Vitoriosos Com a Liquid E um cara Que velho Mesmo que ele não tivesse Nenhum título Que o cara tá jogando Né velho Ele é tipo O garoto Que vai surgir Quando o sol Brilhar Em todos os lugares Em todos os cantos Do Brasil E que vai acabar Com a maldição Da inferno Talvez o garoto Do DNA Se chame aqui Em Darwin É Ai 1311 4x4 O Hobbit Tá esperando Ó Esse pixel aí Legal Tá Olha ali Olha ali Calibra Smoke Faz A smoke Zinha Ai Meu Deus Nitro Nossa Olha o Nafani Olha o Nafani Olha o Nossa senhora Velho Olha isso Caraca Velho Nossa A bomba é B A bomba é no Liminha A bomba é no Osi Osi Não dá mais tempo O Nafani voltou O Nafani podia ter tentado Ele não sabe Que o Nafi Fly É areia Porra Burrito Né Meu Deus Coitado Não dá pra criticar Mas porra O Nafi Fly É mais A Do que a minha avó A sua avó É A Minha avó Cobre areia Caralho Velho Meu amigo Velho Olha Mais uma Force Kill No Osi Olha Bem que você falou Moleque Tá bem Inferno Ele tá Ele tá Opa Aqui tem jogo 14 Ai 100 Inter 2x2 Será que vai aparecer Mais um Na B Dá pra entender Por que que o Nitro Ele ganhou a vantagem Né Nossa É round aqui É agora ou nunca Cloud9 Já teve as oportunidades Já teve os clutches Desde o 11 a 11 Aí né Situação Aquele clutch Do Shiro Aquele clutch Do round passado Situação Do round passado Agora Mais uma situação Aí que tava 2x2 Pro time 3x2 Pro time da Cloud9 Pra deles ganharam o clutch Meu amigo Cara Tava tão difícil Pro Inters matar o Osi Que o Nafly Virou e falou Deixa que eu mato Pra você Cara Eu mato ele Te mato E termina o round Tá aí 15 Para o time da Liquid 11 Pra Cloud9 E olha aí A bocão Se o jogo Começa No 11 a 11 Aqui foi um Espanco da Liquid Eu vou te falar Um negócio Daquilo que você Tava falando Da camisa Pés E tal Não sei Se é sério Te ouviu Por querer Tipo ela fez a imagem Sem chegar até o Osi Coitado Tô falando que o Osi É novo Tá Mano Essa imagem Andando do Nafly Ekindar Nitro Elige É Pesado Esse cara São vitoriosos O cara tem que respeitar Cara Você tem que ser maluco Pra achar Que não existe Um mundo Que se a Liquid Chegar na final Ela não tem uma chance Saca Não é um jogo De um time só Eu falei Apocão Que Face E Nave Não iriam Chegar Eu tenho Certeza Que a final Não vai ser Um jogo De 3 a 0 Mesmo Com a Liquid Chegando na final Ekindar Ekindar Aqui acabou Ekindar Tem um a 0 Na Cloud9 Muita gente falando Que a Liquid Ganhou da Cloud9 Inferno Porque a Cloud9 Tava inchada É Então Não é bem assim Guys Cara Hoje a Liquid Mostrando Que tem um inferno Melhor Que a da Cloud9 Ponto Velho Duas vezes No mesmo campeonato Não é Contando um playoff Com a Cloud9 Escolhendo TR no primeiro E agora Escolhendo CT Tipo assim Tentamos de tudo E não deu Cara Consumo de HP Que 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 de especial Tá reservado Pro Nitro Hein Eles vão girando Ainda pro Bomb B O Na Fly Daqui a pouco Vai perceber Que ele sabe Tem um campanário Todo pra ele No Bomb B Tem Ekindar E O Si O pequeno O Si Já girou O Elijão Nossa O Si matou O Hobbit É 2x4 Ou Si tentou O tiro Ali Vai tentar Mais um Vai repicar Nossa Que que Gostosa 16 Liquid 11 Cloud9 Ai A Pocão A Pocão A Pocão A Pocão Será Pocão 2x0 Seco A gente Tem Não sei se você pegou Os Pix e Bans Ai Mas a gente teve O Bud Overpass E Vertigo Ai Liquid Picou Inferno Cloud9 Picou Uma Anciente Liquid Removeu Mirage Cloud9 Tirou A Nuke Dust2 Último Map Inferno Anciente Dust2 Agora a gente vai ter Uma Liquid Numa situação De jogar Pela classificação Na grande final Uma Anciente Começando De CT Então